Alô Magno, a família que a verana pop ama você Vamos lá pop, vamos dançar Aí mano brau, que tá doido, que se segure, porque a festa vem começar meu DJ Vamos chegar junto com a pop, vem comigo Agora pop, vem comigo Agora pop, vem comigo Agora pop, vem comigo Agora pop, vem comigo Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Dança calenta e arde de natal, lixo no pente no meu litoral Essa passida pra se enlouquecer, só vira pó meu amor Já deu na arde de natal, só teu no pente no meu litoral Já deu na arde de natal, lixo no pente no meu litoral O meu amor virou pó O meu amor virou pó Fazer o que, fazer o que, fazer o que, fazer o que, fazer o que Essa galeta é afim de catar, jujo o pente do meu litoral Essa batida faz enlouquecer, já vira pó meu amor Essa galeta é afim de catar, jujo o pente do meu litoral Essa batida faz enlouquecer, já vira pó meu amor Lolo, lolo, já deu nome, meu amor, vira pó Só deu nome, meu amor, vira pó Levanta a mozinha, dá chupro pra, revanta a mozinha, dá chupro pro Levanta a mozinha, dá chupro pra, 5, 4, 3, 2, 1, 1 Essa é a pop, com ela quem quiser meu filho Contra ela quem puder meu amor E aí? Ela tá, ela tá, ela tá com piripa Ela tá, ela tá, ela tá com piripa Treme, 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 treme Vamos passar Treme, 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 treme Inventação Treme, 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 treme Minha missão Treme, 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 treme É a pop, é o vivo Vamos suboração É pra verão a pop É show Sucesso Coisa linda, vamos lá se sumar Deixa eu bater na sua cara E te chamar de rotada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda, vamos lá se sumar Deixa eu bater na sua cara E te chamar de rotada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e chaposa E a tia de idosa A Samara traz Você não quer mais A Samara traz O beijo ardente Olhar de serpente A Samara traz Você não quer mais A Samara traz O Samara O Samara O Samara Por que você me traz? Por que você me traz? O Samara O Samara Por que você me traz? Por que você me traz? O Samara Show Show Oi meu amigo Tá tudo Que lembração especial da pop Pra você aí É sucesso É show Vamos suboração Em nome de digital Informática E que é metade Ou assim sempre Do a pop Coisa linda, vamos lá se sumar A Samara E se eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda, famosa Samara E se eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e chaposa Gatinha de idosa Na Paulinha Vai Você não quer mais O Samara Vai No beijo ardente Mulher de serpente A lua na praia Você não quer mais O Samara O Samara O Samara O Samara Por que você me traz? Por que você me traz? O Samara O Samara O Samara Por que você me traz? O que você me traz? Tchau E subiu Que revolução A Berenice A Lorena Capitão Sucesso é a POP Destruí do nação Benedito E que é metá-lo O Benelvi É a POP É o Vivo RP Varejista Não é o som É a POP Se joga Se joga Se joga É a POP 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 Dos recados Adilson Gaia E Dinho Pra apaixonar Seu coração Alô, Sérgio Pop Alô, Jota Alô, Alexi Pop Aquele abraço, viu? Vamos cantar assim comigo Você ganhou Algumas palavras No meu coração Eu tenho me intrigado Tudo Foi que chorei Recebi sua mensagem Dizendo que acabou Você escolheu seu sonho E sei que terminou Você não era pra não ser E por que começou Se julgou de mentiras Você me enganou Nesse mundo de ilusão Só me fez sofrer Você disse que era amor E sempre eu só acreditei Do que saber de mim Só que sou em você Você disse que era amor E sem pensar Acreditei Achei que era amor Fábio Café Amor Seguindo as suas palavras No meu coração Eu tenho me intrigado Tudo Foi que chorei Recebi sua mensagem Dizendo que acabou Você escolheu seu sonho E sei que terminou Você não era pra não ser E por que começou Esse jogo de mentiras Você me enganou Nesse mundo de ilusão Só me fez sofrer Você disse que era amor E sempre eu só acreditei No que saber de mim Só penso em você Você fez eu com mentira Acreditar que era amor E sempre eu só acreditei É o pop Só quem tá solteiro Dá um gritinho aí Alô Célio Pop Alô Magno Pop Aquele abração especial Tá seguindo mais sucesso Vamos se apaixonar É o pop Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Depois de parar a madrugada Esperando por nada Se arrastar vivo em chão E vão Tu vira assim as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Vem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos histórias Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você me passe em mim Vem de conseguir também Vem de conseguir também Depois de aceitarmos o fato Vou trocar Vou trocar seus filhos Vou trocar seus filhos E ser feliz também E ser feliz também Depois Desde o princípio Desde o princípio Quando com você sonhei Eu entendi Eu entendi Disse que buscava Mais de mim E com um beijo E com um beijo Eu entendi 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 E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Vai ser bem Onde anda o meu amor Diga, por favor O que está fazendo agora? Será que o cá me amou Também se enganou Estou sozinha e agora chora A saudade e a solidão Machuca o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças que não passam Volta meu amor Vem completar a nossa cama Volta meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Vem me adorçar com seus beijos Volta meu amor Se também é seu desejo A saudade e a solidão Machuca o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você Suas lembranças que não passam Suas lembranças me maltratam Volta meu amor Vem completar a nossa cama Volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor Vem me adorçar com seus beijos Volta meu amor Volta meu amor Se também for seu desejo Se também for seu desejo Volta meu amor Solta meu amor Volta meu amor Meu coração, não quero esquecer Um amor tão bonito, que eu vivi com você Minha paixão, tá doendo demais Essa dor do meu peito, que grudou e não sai A solidão que consome me reduz a pó Sem os seus carinhos vencendo tão só O barco aderindo a perdido Quem ama não deixa de amar Vem amor, o frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo e carente de amor A solidão me consome, me reduz a pó Sem os seus carinhos vencendo tão só O barco aderindo a perdido Quem ama não deixa de amar Vem amor, no frio dessa madrugada Na cama já está preparada Na cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor, nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo e carente de amor 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 Um desculpa, não desculpa Sofrendo e carente de amor Sofrendo e carente de amor Onde eu estou? Está, meu amor, por ter sumido e me deixou Já não sei mais o que pensou, me diga se não quer mais Oh, explica-me, explica-me Sei que sou forte, sei que vai doer Oh, espero ser todo mal intencido e que você seja um novo caminhar Vanda Calfeira na Fof, agora sim! Vamos, seu pessoal! S.A. Sei que tá aqui, tá na hora, meu amor Você não vai se atrasar, baby Se me sinto tão longe, baby Sei que tá aqui, vós, o coração Não deixe um passo com o tempo Vem, por mim, pra esquecer Mas vou escrever que eu sei o que você vai ver Onde você está, meu amor Por ter sumido e me deixou Já não sei mais o que pensou, me diga se não quer mais Oh, explica-me, explica-me Sei que sou forte, sei que vai doer Oh, não Espero ser todo mal intencido E que você seja um novo caminhar Porto Grande, aquele abração especial Carapajó, Curuçambaba, dia 28 e 29 Cafeirana Pop, lá em Curuçambaba Tatu, abraço especial, domingo passado lá no forró Pancada, arrebentação com certeza da pop lá Alô, Rai Raim, amiga da Bia Twister Aquele abraço Vamos embora, que é a Cafeirana Pop Ao vivo Alô, Sabá, aquele abração especial E a galera de Bom Jardim Forte abraço Beleza? Vamos embora Pop, ao vivo Sucesso Sucesso Vai, vai Bora, Choke Rodrigues Bora, Macho Monteiro Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca Valei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você virou pra mim, dizendo estou acompanhado E o cara de São Avaliando sem entender nada Era ele virar e eu sempre olhando pra gente convidar O sinal disfarçado que o jeito faz o gostoso de me olhar Vai no banheiro Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se convidar Cara de Santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se convidar Cara de Santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Se eu te pego, ah, se eu te peço, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Então vai Se eu te pego, ah, se eu te peço, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Vai lá, Macho Monteiro Alô, Titi Pop Vamos embora, que é café da Ana Pop, eu vivo Sucesso Peguei no seu cabelo, você disse, fique louca Falei no louco de ti, eu vou beijar a sua boca Você nos compreve e dizem que estou acompanhada E o cara do seu lado olhando sem entender nada Pera ele virar e você me olha pra gente se combinar O senhor é só sabe que a gente só faz meus todos e me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de sangra, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de sangra, mas não me engana não É hoje que eu te pego Se eu te pego, ah, se eu te peço, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te peço, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Vai! Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, 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 ah Vem lá no banheiro E nem vinda de ano, porque duzentos e antes A mulher era louca, via a pó e caiu dentro Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só com minha poeira, não olhava pra mim Agora eu decidi, eu vou sair daqui E não tem dinheiro, é primo primeiro de um cachorro E era tão feio que nem sobrava outro pra mim Agora eu sou eu mudado, o meu moço tá cheio Mulher nada atrás, vamo lá via duíte Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, via duíte e arrebenta Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, via a pó e caiu dentro Já não fazia tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só com minha poeira, não olhava pra mim E agora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro, é primo primeiro de um cachorro O treino, o treino, sobrava outro pra mim Agora eu tô mudado, o meu moço tá cheio Mulher nada atrás, eu quero picar camisaz Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, se o motel não arrebenta Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, via duíte e arrebenta Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, via duíte e vai viver de vida Vem de vida de ano, porque duzentos e oitenta Mulher nada louca, via a pó e fica arrebenta E aí, você, tô do lado, tô do radio Escuta essa canção que fala De um louco que talvez nunca tem nada A voz do coração é um cara Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas E acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas Vida mesmo que às vezes sofrida É do curto e tão bonita, a não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse ouvindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse num raio E apagasse o que não se acertasse Outro lado do rádio Galera de Curuçambá, uma celebração especial da pop Se você achou, é a pop, é viva! Ei, você, do outro lado do rádio Escuda essa canção que fala De um humor que talvez nunca tenha amado Vosso coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas E acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas Vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita Pra não ser vivida Como se fosse uma neblina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Com uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço do calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao sol apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse num raio E apagasse o que não se acertasse mais Outro lado do rádio Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Aquela noite de amor Lembranças foi o que eu sou O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação Que acalme o meu coração E tire dessa solidão Você não pode se apegar a uma mulher independente Descentida que sabe o que quer Não sou o caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Você não pode se apegar a uma mulher independente Descentida que sabe o que quer Não sou o caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher Não sou sua mulher Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou Aquela noite de amor Aquela noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher E aí Você não pode se apegar a uma mulher independente Descentida que sabe o que quer Não sou o caso Uma noite de amor Sem compromisso Não sou sua mulher 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 Só quem gostou dá um gritinho aí Só quem é de Mauro dá um gritinho Quem é de Curução Vava Quem é de Querapajó Quem é de Bujardim Nossa que delícia Tanta gente reunida aqui Pra curtir o show da cafeira na pop Alô Elita Coleguinha Aquele abraço pra você Alô Sabazinho Baterista aquele Galera do Pacacanga né Também que tá aí presente viu Grande abraço pra vocês Alô Tiago Cheiro meu lindo Simbora Pop Não sei se apaixonar Vai Alô Paulo Essa vai pra galera do Bar do Cebola Beleza? Com certeza Bar do Cebola Meu amigo Célio Pop Também o Magno Pop Aquele abração especial E obrigado pela presença de vocês aí Vamos lá Simbora Dançar com a Pop assim É a Pop ao vivo Vamos embora Vamos embora Alô Chane Batista É a Pop ao vivo Não Sucessão Vem bem dançar Vem bem dançar É a Pop que vai voltar pra você Vem bem dançar É a Pop que vai voltar pra você Sou canoêro meu som Vou descendo rio a remar Sou canoêro meu som Vou descendo rio a remar Sou canoêro meu som Sou canoêro meu som Vou descendo rio a remar Sou canoêro meu som Vou descendo rio a remar Sou canoêro meu som Sou canoêro meu som É quando eu vou pra ver o meu amor É quando eu vou pra ver o meu amor Vem sendo a maçãs O Araguaia e o Rio Guapá Subindo o Rio Chego, o Tapajós e o Tacajá Não deixa te tocar, não chega nem perto de mim Masticando, se você é assim, sua Mourinho pode te curtir Masticando, não deixa te tocar, não chega nem perto de mim Masticando, se você é assim, sua Mourinho pode te curtir Mas o dia vai botar máscara, eu vou até te vestir Te levar pra passear, talvez dança, mas creme Mas quando... Xalalalalala Xalalalalala Vascredo Xalalalalala Xalalalalala Vila Blues e Paulinha Xalalalalala Mas credo Xalalalalala Xalalalalala Porque de repente você me disse um adeus De repente você em segundos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu E me perdoa E me perdoa Te prometo que ia acontecer Vamos ver Vamos ver a situação Entre você e eu E me perdoa Essa é pra recordar E me perdoa Que me perdoa E me perdoa E me perdoa E me perdoa Vamos virar a situação Entre você e eu Entre você e eu É a pop Chegando pra sucesso pra você curtir Pra relembrar Nada de mal Acorda sendo aquela coisa Tudo não passa de um grande mal Espetido, não me chame de bandido Não, sei seu coração Salvo herido Entre eu e eu Sei a dor E te perder Não me chame de bandido Não, seu coração E depois vai dizer Faz meu amor Por tudo que for Só quero você Tente entender Eu sei tudo o que eu quero Pra mim Que é sim Faz meu amor Tudo o que for Só quero você Tente entender Eu sei tudo o que eu quero Pra mim Que é sim Faz meu amor Faz meu amor Por tudo o que for Só quero você Tente entender Eu sei tudo o que eu quero Pra mim Pra mim Que é sim Faz meu amor Por tudo o que for Só quero você Tente entender Eu sei tudo o que eu quero Pra mim Popinho, popinho Popinho, popinho É a pop, pop, rô Olá Eu sei tudo o que eu quero Eternamente Pois não vivo sem você Estás cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Baby, baby Hoje eu quero Sou capaz De deixar tudo Brincar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho com o seu amor Sonho com o seu amor É o que eu mais quero É o que eu mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Baby, baby Baby Alô Alô Zé Periquito Aqui é a celebração especial Da pop Vamos embora Mais um Aos amigos do bar Do Cebola Alô Magno Alô Célio Pop Vamos embora Ao vivo A nossa Cebola Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Você nos fez em que as matas Mas está de sabia Vamos fazer serenada Mas está de sabia Hoje é lua de prata Majestade Sabia Com vida Sua de bar Majestade Sabia Manhã do mar e chameira Nem sabia A fariseira Com seu lindo cota Pegou-se a paixão Majestade Sabia Majestade Sabia O Majestade Sabia O Majestade Sabia O Majestade Sabia O Majestade Sabia Jovem Jovem A Tua O Majestade Na Sansa Curi, na Fortaleza, em Curião, na natureza Quando eu cruzar o mar com o zero, vem a cantar Eu vou me empanhar, vou fazer de praia de arassar Quando eu cruzar o mar com o zero, vem a dar com a dor Vou te enviar cada um postal, versos de amor Eu vou dançar lá na baixo, com meus encosteiros em Curião Eu vou dançar lá na baixo, com meus encosteiros Pra ver todos os mil, vai acabar a matar no Brasil Pra ver todos os mil, vai acabar a matar no Brasil Pra ver todos os mil, vai acabar a matar no Brasil Pra ver todos os mil, vai acabar a matar no Brasil Você vai ficar na feira da Copa dia 28 em Curião, Sababa Lá no Salão dos Irmãos, é a Copa Rio Você subiu, deu peito em mim, na estação E o trem partiu, e eu não vi qual, qual a direção Me informaram, que foi de São Luís, pra Baramba Que fica na transa, na manhã, só no Pará Preciso tanto, vou sonhar, te encontrar Oh sonha, oh sonha, oh sonha, preciso te encontrar Oh sonha, oh sonha, eu sempre hei de te amar Oh sonha, oh sonha, te encontro em Marabá Oh sonha, 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 oh Meu amor, tudo é tempo ao tempo Lá fora estás vendo Eu aqui no meu quarto sofrendo Sobriga-se em momentos Meu amor, tudo é tempo ao tempo Se hoje sou porque eu tenho você Me tire desse pé de não ter se sofrer Se hoje sou porque eu tenho você Me tire desse pé de não ter se sofrer E a feira é da porquê Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, enxuga meu prato É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, enxuga meu prato É show E cantar Eu cantarei só por você Se eu superar e superar Eu esperarei só por você Se eu chorar e chorar Eu chorarei só por você Vamos, vamos lá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Banda gaverana top Impossível confundir É meu amor, eu te amo tanto Vem por favor, enxuga meu lado É meu amor, eu te amo dado Vem por favor, enxuga meu lado Vem por favor, enxuga meu lado Cachorro perigoso, safado e carinhoso Pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado e carinhoso Pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor Você entra atrás de um rabo de saia Também adoro cair na gada Eu sou assim, eu sou assim Estrador, amante, apaixonado Quero sempre uma mulher do meu lado Só pra mim, só pra mim Eu sou um sol de ninguém, sou como um passarinho Livre eu vivo voando de ninho em ninho Cachorro perigoso, safado e carinhoso Pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor Cachorro perigoso, louco pra fazer amor Cachorro perigoso, safado e carinhoso Pronto pra te dar amor, louco pra te dar amor Cachorro perigoso, louco pra te dar amor Cachorro perigoso, safado e carinhoso 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 Não vou só olhar por você Eu sei que você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Em nome de humilde, 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 humilde Sua em chupiaria, brigada por tudo Vou encontrar outra pessoa Alguém que conheceu de mim Bem diferente de você Pomp e outra, humilde, humilde, humilde É o pop, é o pop Só olhar por você Sabe que não sei de si, humilde Agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu, não vou mais olhar por você Você conseguiu me perder, agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu, não vou mais olhar por você Sabe que eu sei te souber, agora quem não quer sou eu E agora quem não quer sou eu, não vou mais olhar por você Você conseguiu me perder, agora quem não quer sou eu Meu nome é quem não quer, sou eu É o próprio vimô Senhor, não é sucesso Sou minha metadeira Leito, minha vitória É o próprio vimô, você não faz assim Sabe aquele gato que deixou a mulher Tá toda papando Quando ele chega na balada Geral fica desejando Sabe aquele gato que deixou Toda mulher a bordo de igual Quando ele chega na balada Geral fica desejando Já tá na minha Cantatinho Já tá na minha Sonatinho Já tá na minha Cantatinho Já tá na minha Sonatinho Ele agora é faírio de boinha Ele agora é faírio de boinha De boinha, de boinha Amiga, pode olhar, só não pode arrancar um pedaço Esse gato meu, ninguém vai me roubar Amiga, pode olhar, só não pode arrancar um pedaço Esse gato meu, ninguém vai me roubar Já tá na minha camadinho Já tá na minha jornada Ele agora é pai, dias manhã Ele agora é pai, dias manhã Jumainha, vem a delícia, vem a delícia Ele agora é pai, dias manhã Ele agora é banho de manhã Ele agora é banho de manhã É a pop Eu não sei curtir Finalmente já se mone e curir E vai do pânico pop Pra dançar Alô, tema, vai ouvir Alô, roboada, grande abraço Alô, nao, chega pra dançar Com a carteira na pop, eu viro Sucessou Vem, no meu danção Vem, no meu danção Chega pra dançar Bota a mão na cabecinha Bota a mão na cabecinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem, no meu danção Vem, no meu danção E bota a mão na cabecinha É a pop, é a pop, é a pop Eu vivo Eu vivo E, 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 oh, oh Eu vivo Eu vivo Eu sempre passei você Eu te amo As horas passam e o perdido se encontrar Não precisa me despegar Quero dizer que hoje eu vou sair Puxir o barão latim Você faz o que eu sonhei Com um monte de amor Talvez o que ele não tem Minha vida é como você Meu amor É o barão latim É o barão latim É o barão latim É o barão latim É, e, oh, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh Todo dia a vida tentava entender Porque não sei ficar sem você Eu te amo As horas passam e o perdido se encontrar Não precisa me despegar Quero dizer que hoje eu vou sair Eu te amo O barão latim Você faz o que eu sonhei Com um dia em casa Ele é de Belém Minha vida é como você Meu amor É o barão latim 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 É a pop É, e, oh, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh É o barão latim É o barão latim É, oh, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh É, e, oh, oh, oh É, e, oh, 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 oh Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Tchá, 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 e droga irmão, e droga irmão, e droga irmão, e droga Se compara meu coração, se você não está aqui Sofrendo a dor da sua lição, querendo ter você perto de mim E por mais que eu tente, você não sai de mim Sou dependente desse teu amor Você me canta Sempre anda e nem visco o tempo, nem visco a distância E por mais que eu te esqueci, sou do meu coração Vem viver comigo, mas que um sonho lindo Sempre a mim é tudo, sou do meu coração Se você não está aqui Sofrendo a dor da sua lição, querendo ter você perto de mim E por mais que eu tente, você não sai de mim Sou dependente desse teu amor Vem viver comigo, mas que um sonho lindo Sempre a mim é tudo, sou do meu coração Associação Gapop! Alvivo! Nome de digital, informática, almeira, sim, sempre Gapop e Associação Ouçam! O saca só começou, hoje cresceu Se mora aqui, campeão, Vapop e Oliva Procurei todas as mãos pra se focar o amor Se eu sinto você Eu voltei pra não me apaixonar, vou sentir Sem querer tudo esse plano Eu sou a vida que não se entregava Me volou totalmente Teu ídolo pro lado, me adorado E que eu sei você não dá Quero ser seu amante, não quero ser verdade Se eu quero ter amor, se sinto e sinto é verdade Teu ídolo pro lado, me adorado Até me churubar Eu sou seu amante, esqueci o que você é cansado Vamos chegar na ofício aqui, a porta é o vivo Sucessão! Alô, Adel! Alô, Elvira! Beijo pra vocês, meus amores Alô, Romulo! Alô, Adel! Procurei todas as mãos pra não me apaixonar Eu vou ser Eu não tento não me apaixonar, vou sentir Sem querer tudo esse plano Eu sou a vida que não se entregava Me volou totalmente Teu ídolo pro lado, me adorado E que eu sou você não dá Quero ser seu amante, não quero ser realidade De verdadeiro amor, não sei se o que sente a verdade Então avançado, vou ter ninguém entregava Aquele churubar E não se exclua, não sei se o que você é cansado Meu cabeleireiro Fábio Alô, Zuliene Obrigada, meu amor, por tudo Alô, meu senhor Recafeira da POP É a POP Eu sou a primeira vez, eu choro por alguém Você me pediu pra não ser De hoje em dia E aí? Eu sou o que meu coração Eu sou o que meu coração Eu sou o que eu quero te ensinar E se querer eu vou te buscar E eu sou o meu Eu sou o que é A ponte que eu nem você deu Mas lembrava que eu lembrei em teu mão E me faz força e eu não vencerão Aquilo foi Foi surreal, sim Com você dela eu vivi A seu lado com medo Você é muito lindo A distância só faz machucar E eu vivo sem querer Eu sou o que eu quero te ensinar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais E você que eu confundi 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 Será que é a primeira vez Eu choro por alguém Se me pediu pra não ser De hoje em dia E se que meu coração Vou me dar a te acelerar E se que eu vou te buscar Eu sou o que eu fiz A noite que eu tenho O sistema Mas lembrava que eu não te devo E me faz força e eu não venceram Se eu estou vencendo E meus braços foi lindo demais Como você dela eu vivi Passando um momento E eu vou dormindo A distância só faz machucar E eu vivo sem querer Eu vou te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Oh baby Eu confio Você me confundi Você me achou E as palavras que você deixa eu te cumprir Deixa eu sempre vir a chama na corda Não fiz seu mal, tudo tocava em mim Tô sentindo, posto, sem medo O que eu devia foi algo de madeira O amor que não valia esse medo Se você fez o coração Você não vai, não te liga os meus amigos Tudo de novo eu sempre superei A pedido em cegueira que me queima Agora que tudo passou, passou Se eu vou discutir sobre os meus sentimentos Tem que ser boqueno pra me esquecer Mas agora é o seu meu ex-amor Agora que tudo passou Se eu vou discutir sobre os meus sentimentos Tem que ser boqueno pra me esquecer Mas agora é o seu meu ex-amor Sucesso Galera de curução mal, aquele abração Sejam bem-vindos ao nosso show Eu sou o seu mal, como é a forma de amar O seguinte, o salto se focado E as promessas eu sinto, se eu te cumpri Eu sou sempre me deixando Eu não disse, eu sou o meu ex-amor Como tocando em mim E cegueira que você fosse sempre medo Eu convivei com a alvo em madeira Um amor que não valia Pera a dizer que você fez o coração Você não vai, 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 não vai. Nunca me esqueci, mas agora é só meu ex-amor Agora que tudo passou Vindo sempre que nunca me esqueci, mas agora é só meu ex-amor É o pop Em nome de chance, manicure, manicure, pop Pra ver minha academia, meu personal Mike Obrigado também o apoio em Cametá, RP Maregista, meu amigo Elson Sempre com a gente, sempre com a pop Telesinta o atendimento que conquista em Cametá Alô Zeca Teles, é a pop Galera do McSheron que dá em presente, aquele abraço